E amanhã será realizado em Rio Preto o evento Cultura Consciente. O evento é de graça, viu? E vai unir meio ambiente, cultura e sustentabilidade. A programação será em dois pontos da cidade, na Avenida Alberto Andaló e no Amfiteatro da Represa. E é pra lá que nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara. Boa tarde, Mel. Explica pra gente o que é esse evento. Oi, Andréia. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha só, o evento é uma parceria do Projeto Muda que a Cidade Muda, da Prefeitura de Rio Preto e também do Governo do Estado através do PROAC. E o principal objetivo é o de melhorar a condição ainda muito ruim em relação ao número de árvores no município. Mas quem tem os detalhes e vai explicar tudo direitinho pra gente é a Fernanda Sansão, ela que é a idealizadora do Projeto Fernanda. Existe até uma recomendação da OMS com relação ao número de árvores por habitante. Que recomendação é essa? E Rio Preto, como é que está em relação a esse critério? Boa tarde. Boa tarde, sim. Existe. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o ideal pra que uma pessoa, um ser humano, viva com qualidade são 24 metros quadrados de área verde por habitante. O mínimo aceitável seriam 12 metros quadrados por habitante. Rio Preto tem 8. Então, a gente está assim, abaixo do nível recomendado do mínimo. E pra isso, nós precisaríamos ter hoje no município em torno de 1 milhão e meio de árvores. Nós temos em torno de 190 mil. Parece um número gigante quando a gente fala. Mas, na verdade, bastaria que cada Rio Pretense plantasse 3 árvores. A gente alcançaria esse número ideal em um final de semana. Em relação a amanhã, esse evento vai ser dividido em dois períodos. Como é que vai ser? O evento Muda que a Cidade Muda, Cultura Consciente, é uma etapa especial do nosso projeto porque ele vem recheado, além do plantio de árvores, um evento cultural bastante grande. O evento tem dois períodos. No período da manhã, a partir das 8h30, na Avenida Alberto Andaló, haverá o plantio de árvores com várias intervenções artísticas no canteiro central. No período da tarde, vem a parte forte e cultural do evento, que começa às 16h, no anfiteatro Nelson Castro, em frente à Swift, aquele anfiteatro aberto aqui na Represa. Começa às 16h com a Camerata Beethoven, com 50 músicos. Na sequência, vem a banda Tocaio, com jazz. Na sequência, vem Conto de Réis, com samba. E, na sequência, Centro da Terra. A banda Centro da Terra trazendo o melhor do rock dos anos 70. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. Tá feito o convite. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, em frente à Prefeitura, Andréia.